Você sente com vontade de estar na casa e Deus te aguarda novamente, amém? Então se você conhece, canta conosco assim, ó Perga agora a cabeça Olha só Não fique triste Por que parar tão cedo assim Até disse que Deus se esqueceu Mas Ele não esquece Pois Ele está com o Teu Paraíso Deus já mudou o Teu Cádio Ele perdeu o teu morador Perga agora a Tua Cabeça Vem tomar posse da vitória A Tua bênção já chegou Jesus Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consola Quando o oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o piso Sai desse carboço Se você é um vencedor Ele é leão da tribo de Judá Só entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes Ouça as correntes caindo do chão Você está livre até pra voar Ouça as correntes caindo do chão Ouça as correntes caindo do chão Ouça as correntes caindo do chão Se você chorar Ele te consola Quando o oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o piso Sai desse carboço, seja um vencedor Ele é leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo do chão Você está livre até pra voar Vous voltecam da traço Ouça as correntes caindo do chão Eu lhe pero não aguento da paz É tua, é tua, a vitória é tua Eu apenas voltei na tida E a vitória que Deus te mandou Pai minha glória de sofrer Pega a cabeça Pega a cabeça Graças a Deus, a vitória é nossa Antes de nós passar a ouvir a palavra Quero passar o nosso